Tradicional, maio ainda é o mês das noivas. Mesmo com toda a modernidade do segmento, muitas mulheres preferem manter a tradição da data. A gente casava no mês de maio, que é o mês das noivas. É toda uma tradição de branquinho, bonitinho, com velgrinalda, coroa. O que não falta é novidade para as noivinhas. O mercado está sempre aquecido e inovando. O mais importante é identificar o estilo de cada uma delas. A gente sempre está recebendo a noiva com muito carinho para estar identificando o que ela gosta, como ela quer o dia dela. O vestido também faz muito parte disso, porque é o sonho vestir um vestido branco. Então a maquiagem e o penteado estão ali para sempre estar ajudando. Ser noiva é ser protagonista de uma grande noite. E muitas mulheres sonham com este dia desde pequenas. Contam os dias para a chegada do grande dia e planejam cada detalhe, desde os convites até o principal, o vestido de noiva. E são muitas as opções. Estilo country, vestido com transparência, bordados, brilho, modelagens e tecidos para agradar todos os gostos. Hoje a noiva entra no salão, consigo já identificar se ela é uma noiva mais romântica, clássica. Hoje, pela forma de vestir, pela forma que ela usa o cabelo, tudo a gente consegue trabalhar essa noiva. Então, no primeiro momento a gente já consegue estudar um pouquinho do estilo dela. Vestido branco, véu e grinalda. Amanda sempre sonhou com casamento e quer tudo que tem direito. Desde criança, meu sonho foi casar. Desde criança, como eu sou da igreja e tal, eu sonho com esse dia e eu quero tudo perfeito, tudo do jeito que eu sonhei e tudo que eu tenho direito. Stephanie namorou pouco mais de um ano e foi pega de surpresa com o pedido de casamento. E depois do sim, é só esperar o tão sonhado dia. É só esperar o dia chegar, terminar de acertar os que faltam e ser feliz, né?